Salve rapaziada, mais um MC TTU, mais um da GR6, tamo junto, escuta essa Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai loyal Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta agujenta açúcar, cinquenta agujenta meu É isso mesmo, manda um salve pro Gugu, pro Vitão É nóis Vitão Rodrigo É nóis, tamo junto moleque